O ex-presidente Lula ouviu do diretor e de professores o histórico da Escola de Tempo Integral de Dárcio Silva. Destaque no Piauí pelos 90% de aprovação e zero de evasão escolar. E sobre os projetos que desenvolvem e faz da escola um exemplo, como Mais Educação, o Escola Aberta e Escola Comunidade. Conversou com alunos que se destacavam em cursos e concursos, como Jéssica, terceiro lugar nos jovens escritores, única representante de escola pública entre os primeiros lugares. Eu, como ganhei o concurso de jovens escritores, a minha professora de redação estava comigo todas as horas. Ela representou de agricultura, representou de ajuda. É muito importante saber que o professor não é só aquela imagem distante, mas também é uma família. Lula brincou e dialogou com alunos e professores. Deu uma de repórter e de professor, falando sobre a importância da família, da escola, da educação para o desenvolvimento do país. Que conselho você daria para todos os diretores de escola do Brasil, para todos os pais e mães dos alunos desse país e para os alunos? Vamos revolucionar a escola pública brasileira e provar que a gente pode fazer o Brasil ser um país avançado, igual qualquer outro país mais avançado do mundo. A vinda dele aqui, juntamente com o governador e várias outras lideranças políticas é super importante porque ele está aqui, com certeza, de um lado ele traz autoestima para a escola e do outro lado ele leva as informações para que essas experiências possam ser multiplicadas para outras escolas e vários outros estados. Ele tem colocado sempre, em algumas reuniões, em que tem participado, em um secretário de educação de estados, a preocupação com o cumprimento das metas com relação ao plano nacional da educação. E aqui no Didácio, o Didácio que é uma escola referência, uma escola com 450 alunos, uma escola de tempo integral, por isso que nós temos que apostar nesse modelo. É o que vem dando certo as escolas de tempo integral e nós vamos fazer isso. Por quê? Porque temos metas para cumprir, inclusive no plano estadual de educação.